Voltei pra desfazer mais um Porta Maternidade e já até arrumei um nome pra esse formato de vídeo, vai ser Descriativizão da Criatividade. Então vamos começar. Recebi um comentário lá no YouTube que é pra mim parar de fazer esse tipo de vídeo, porque todo mundo sabe que é mentira e esse tipo de caneta não existe. Às vezes eu fico um pouco chocada com a ironia das pessoas, sinceramente, falar que essa caneta é mentira e que ela não recolhe a tinta. Quando for possível me poupar, me poupe, olha só, vai falar que essa caneta é mentira, ela recolhe tudo, inclusive ela não tem uma ponta só. Ela tem vários tipos de ponto e várias cores, o problema é que ela não tem no Brasil. E esse pincel magnético que vai recolhendo toda a tinta de novo e ainda por cima volta pro potinho. Ah, para gente, mentira, capaz.